Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esquece a rinda que for cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tem certeza A gente como médico tem essa mania De achar que a pessoa se resume A sua doença ou seu adoecimento A gente vem pra conversar sobre a doença Sobre o medicamento e o paciente quer falar de outras coisas Quer falar de uma emoção De uma dor que está sentindo Ou quer contar uma boa novidade Então a gente tem que conciliar também É uma arte, sabia? Eu acho que a gente tem muito mais o que aprender Do que ensinar Eu acho que a ideia de poder escutar mais do que ser ouvido A forma de olhar para o mundo de um jeito mais generoso Eu considero que eu fui curada assim Por essa Essa convivência tão íntima, tão profunda De tantas nuances e de tantas emoções Trouxe para mim um olhar para o mundo Que eu jamais teria se não fosse por eles Se não fosse através dos ensinamentos que eu recebi deles Então eles me curaram de certa forma Dessa cegueira Eu era incapaz de enxergar uma realidade que era escancarada Para mim Mas que de algum modo eu me protegia Através dos meus privilégios Dos meus direitos assegurados Me protegia de ver essa realidade E fui ainda bem A tempo Curada Curada por essa convivência tão amorosa Tão generosa por parte deles A música traz para mim Uma conexão Com aquilo que não é tão concreto Sabe? A medicina tem aquela dureza A prática é muito objetiva Você precisa dar soluções Trazer soluções E a música não A música não Ela não se importa com a solução Ela quer trazer a pergunta Já não tem tantas verdades para dizer Nem tão pouco mais saudade para fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Olha, tem muita dor de saudade Eu vou dizer saudade de tudo Tem saudade dos amores Dos afetos, né? Mas tem saudade dos direitos também As pessoas que hoje estão adoecidas De tanto trabalhar Ou de tanta pobreza De tanta miséria Elas têm saudade de um mundo Que possivelmente elas nem conheceram direito Mas elas têm saudade Tem saudade dessa Dessa vida que tem mais alegria Que tem mais tempo para os filhos Que tem um trabalho menos adoecedor Né? Saudade de um transporte público Que elas ainda não conhecem Eficiente Que cuida delas Saudade de acesso à saúde E educação Saudade de ter uma política de segurança pública Que não seja uma política contra pobres, né? De criminalização da pobreza Saudade de poder andar no seu território Sem ser agredida por um policial Eu acho que tem saudade de tudo Saudade de poder Expressar sua cultura Sua espiritualidade Saudade É uma palavra que Que permeia os atendimentos, com certeza Deixei que falasse e ela continuou Consultei o neurologista Só pediu o exame e passou o remédio de comprar Não tenho dinheiro Cortaram meu benefício Mandaram eu voltar a trabalhar Mas como, doutora? Como? Eu escrevia porque eu achava aquela história grande demais Para ficar só ali Eu achava que aquilo era muito importante Eu achava que muitas pessoas precisavam saber que aquilo acontecia A gente no SUS, nas unidades básicas de saúde Especialmente nas unidades onde a gente encontra com pessoas mais vulnerabilizadas A gente cuida de pessoas humilhadas Esse processo de cuidar da saúde de pessoas que são cotidianamente humilhadas É um desafio intenso Porque antes de começar a falar de pressão alta, diabetes, asma, bronquite A gente precisa dizer para essas pessoas que, primeiro, elas são dignas daquele cuidado que está sendo prestado Eu sonho com uma sociedade que coletivize essa responsabilidade Eu Dou um duro danado Meu orçamento está sempre apertado Mas tenho fé, sei que vai melhorar Não Não vivo reclamando Meu tempo é curto e eu sei que está passando Se posso escolher, eu prefiro cantar Eu acho que o papel da inspiração é esse A gente inspira indivíduos Mas esses indivíduos, ao se conectarem Eles vão ser muito mais fortes Eles vão criar uma potência que eu sei lá Eu não sei nem onde que isso pode dar A gente organizado, como povo organizado A gente pode coisas que até Deus duvida Eu percebo que a potência da gente Embora a gente se inspire individualmente Essa potência, ela é essencialmente coletiva Eu também, o tamborinho O samba pra sorriso O samba me liberta É a pedida certa Pra qualquer tristeza no peito chegar ao fim Agora sim Agora sim A gente vai ver o mesmo O que é que você precisa ingerir? A gente vai ver tudo Então se você deve perguntar Eu posso ver o mesmo Quero ser um o mesmo